E aí galera, seja bem-vindos ao canal Dando Miniaturas, eu sou o Murilo Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like e o seu comentário que vou estar respondendo o comentário de todos No vídeo de hoje vamos apresentar o carro novo da Dando Miniaturas, esse Corolla Autos 2021, então fica o vídeo E aí galera, apresento para vocês nosso novo projeto, esse Corolla Autos 2021, um carro muito top Compramos ele usado com 8 mil quilômetros, praticamente novo, está com plástico tudo dentro Um carro muito top, nosso projeto novo, vendemos a Saveiro e adquirimos esse Corolla Autos Vou mostrar para vocês, aí ó, faróis em LED, todo LED no milha, no farol, tudo certinho, ele tem as barrinhas ali certinho Vou mostrar aqui, isso aqui é a chave do Corolla, vou mostrar aqui para vocês Aí ó, retrovisores, quando tu fecha o carro ele fecha Tem teto solar, ele tem interior claro, teto solar, aro 17 Um carro muito lindo ali, se liga Atrás é LED também, tem as barrinhas cromadas aí Ele é prata, a gente não sabe se vai trocar cor ou não Mas por enquanto vai ser prata, vamos abrir ele aqui para vocês Ah, deixa eu mostrar aqui ó Aqui na frente ele é em Black Piano, na grade Já vem assim de fábrica Quando você encosta na maçaleta, o carro já abre Vou mostrar aqui para vocês o interior Se liga Todo claro Os bancos são embaixo de uma cor, em cima claro Ele é todo furadinho Bem top Praticamente quase tudo em Black Piano Olha que top a porta Também trabalhos em Black Piano Banco elétrico Volante vai para trás, para frente, para cima e para baixo Muito top Vou mostrar aqui a parte de trás dos bancos Claro também Ali tem para botar copo, você baixa Aqui um para guardar objetos A marcha Ali tem o modo esporte O de tração Controle de tração Aí a marcha para o lado manual O carro veio com borboleta Marcha borboleta Ele tem um sistema muito top aqui ó De colisão, de sair da pista Muito top o painel dele aí ó Já vou ligar o carro para vocês verem Em cima o teto Aí ó Anterior todo clarinho Vou mostrar aqui atrás Para vocês Aí a parte de trás Muito top o carro Os detalhes muito bem feitos Aí é Black Piano Claro Eu praticamente gosto assim Porque banco claro O couro suja muito né Então ficou um carro muito bom Muito top Vou mostrar aqui o porta-mala Essa mala é grande Aí ó Muito top O carro já veio com o reboque original da Toyota Que eu andei descobrindo que os reboques da Toyota tem que ser original Se não tiver no documento a polícia pega Vou mostrar mais o carro aqui Aí ó Olha que nave galera Se liga Carro muito top Gostei muito Agora eu vou dar uma Vou ligar o painel para mostrar para vocês Aí galera Estamos dentro do carro aqui Vou mostrar para vocês Liga no botão Olha o painel Que top Tá com 9.485 km Aí ó DVDzinho Aí aqui tu vê Quanto faz por litro E aqui é o som Tudo touch Aí ó Bem top O ar-condicionado digital Vários ícones Aí ó Esse DVD tem espelhamento né Você bota o cabo ali Ele faz espelhamento Desligar aqui Aí os ícones que tem Áudio, telefone, app e tal Se tu colocar o celular Se tu colocar o celular ele pega GPS Pega Spotify E tudo Aqui ó Aqui é o ícone dele Eu vou fechar a porta aqui para mostrar para vocês Aqui ó Deixa eu pegar aqui Aí o ícone dele aqui Vamos botar aqui ó Aqui é a média que faz No modo econômico Aqui é quando tu anda né Aí aqui é os itens de Piloto automático Se não sai da pista Tá passando a música As coisas Informações do carro Aqui as opções de manual E aqui alguma mensagem que tenha de Algum dano do carro Embaixo ali fica a marcha E é isso aí ó Parnelzinho muito top Volantezinho bem completo Aí ó Bem gostoso Vacio É um carro bem top aí ó Vamos abrir o teto Para vocês verem Aí aqui os botões Esse aqui levanta o teto Levanta o teto Aí você baixa aqui E esse aqui abre Ó Aí ele só abre um pouco ali Fica essa barrinha aqui ainda Se quiser mais Aí ele abre tudo Bem top Se liga galera Vou mostrar aqui para vocês O carro com o farol ligado Em LED Com as barras E LED embaixo também Bem top aí ó Se liga na nave Corolla linha Alts 2021 E que os projetos comecem Eu vou gravar mais um pouco desse carro Para vocês verem como é que ficou E é isso galera Valeu Deixe seu like Seu comentário E tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.